Vamos falar da Libertadores da América, que essa semana o couro come demais, principalmente para a Palmeiras de São Paulo. Vamos ver. O São Paulo, enfim, desencantou na Libertadores. A goleada por 6 a 0 para cima do modesto Trujilianos da Venezuela, manteve o tricolor na briga por uma das vagas no Grupo 1. Mas a situação não é nada fácil. O atual campeão River Plate, que também fez 6 a 0 sobre o The Strongest, assumiu a ponta do grupo com 8 pontos. A equipe da Bolívia vem na sequência com 7, e o São Paulo é o terceiro colocado com 5 pontos, enquanto o Trujilianos soma apenas 1. Apesar do cenário complicado, o tricolor depende das próprias forças. Se vencer o River nesta quarta no Morumbi e o The Strongest no dia 21 em La Paz, a equipe de Edgardo Bausa carimba a vaga para a próxima fase da Libertadores. Dramática mesmo é a situação do Palmeiras, que precisa de um verdadeiro milagre para seguir na competição. Após um empate eletrizante por 3 a 3 na Argentina contra o Rosário Central, o Verdão chegou a 5 pontos no Grupo 2. Mas segue atrás do Rosário, que soma 8, e do já classificado Nacional, que chegou a 9 após o empate por 2 a 2 na última quinta contra o River Plate do Uruguai. A definição será nesta semana. Para avançar as oitavas, o Verdão precisa vencer nesta quinta o já eliminado River no Allianz Parque e torcer por uma derrota do Rosário contra o Nacional no Uruguai. Além disso, para piorar, o Palmeiras tem que tirar a diferença no saldo de gols. Hoje o time brasileiro tem saldo 0 contra 3 dos argentinos. Será que dá? Mais tranquilos estão Corinthians e Atlético Mineiro. No Grupo 5, o Galo perdeu para o Independiente del Valle na última quarta-feira, mas está a um empate de confirmar a classificação matemática para a próxima fase. A equipe de Diego Aguirre, que lidera com 10 pontos, recebe o Lanterninha Melgar na Arena Independência. Enquanto isso, o vice-líder Independiente del Valle, também com 10 pontos, vai a Santiago encarar o Colo-Colo, terceiro colocado com 8. A definição do grupo será nesta quinta-feira. Já o Timão, que empatou com o Independiente e Santa Fé fora de casa, chegou a 10 pontos e só volta a campo no próximo dia 20 contra o Cobressal na Arena em Itaquera. Líder do grupo, o Corinthians é seguido pelo próprio Santa Fé com 8, Serro Portenho com 7 e Cobressal, que ainda não pontuou. As duas últimas equipes, porém, têm um jogo a menos, que será disputado nesta quarta-feira. Enquanto isso, o Grêmio segue em meio ao bololô do chamado Grupo da Morte. No momento, o Toluca lidera com 10 pontos. O Grêmio tem 5, enquanto o San Lorenzo e a LDU somam 3. Nesta terça, no México, o Toluca recebe o time do Papa. E na quarta, o tricolor gaúcho, o Bayaquito, encarar a LDU. Bom, gente, é o seguinte, dois times, especificamente, estão num sufoco tremendo aí pra definir o Libertadores. Lucas, você já pegou a situação que você depende dos outros? Tipo, o São Paulo não, o São Paulo, ele tá terrível. O fato do São Paulo depender dele, eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas vamos falar específicamente do Palmeiras, começando o Palmeiras. O Palmeiras pode ganhar de 10 a 0 e não se classificar. Como é que é isso pro jogador? É difícil, é complicado. Acho que é difícil você não focar um pouquinho também na outra partida. Mas é como eu falei, acho que o principal é fazer a sua parte e ver o que acontece. Depois você vê os outros resultados, vê se deu certo. Porque aí você fica pensando muito no outro resultado, você não faz a sua parte. E aí, mais complicado ainda. Então, acho que o principal é fazer a sua parte e ver o que acontece. Carlos Alberto, se fosse você, mandava uma malinha lá pra os caras? Eu mandava. Politicamente errado, mas eu mandava. Não, mas o São Paulo não tem cura, não tem jeito. Tá ruim, tá muito ruim. Você vê... Descrente. Hã? É um descrente. Eu sou. Eu perdi totalmente o prazer de ver o São Paulo jogar. E o Palmeiras? Porque eu fico com inveja dos outros. É? É verdade, eu vejo essa garotada jogar. Por que que não aparece? O São Paulo pega da base um craque. A primeira coisa que ele faz é vender. Porque quando eu ia futebol, eu sabia o time do São Paulo. A gente sabia que era o lateral esquerdo, que era... Claro. Pós, Saverio, Mauro, Balbo, Rui, Noronha, Friaça, Poço de Leônidas, Reino e Teixirinha. Isso foi em 45. E você lembra até hoje. Ah, esse é 48. 48? 48. 45 era outro. O ataque era... Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e Pardal. E Pardal. Meu Deus. Não, isso até uns anos atrás. Até na época do Pedro Rocha, do Gesto, em 70. A gente sabia o time. De repente, acabou. O cara, hoje, você vê jogador beijando a camisa de um clube. Quatro meses depois, tá beijando a camisa do outro clube. O São Paulo não tem aquilo que você disse. não tem time, ele tem jogadores. Você veja, a torcida abandonou. Você veja o Corinthians. Taquera é longe. Tá sempre lotado. É Corinthians e não sei lá quem... Hoje tinha 30 mil pessoas, o jogo não valia rigorosamente nada para o Corinthians. Mas parece que o jogo de quarta-feira, do São Paulo, é quarta, né, Wanderlei? É, aí dá vantagem. São Paulo é quarta. Parece que já tem 25 mil ingressos. Aí dá vantagem. Você pega o Palmeiras, lota, qualquer jogo, o pessoal vai lá e estoura. O Morumbi, que é maior de todos eles, tá vazio. Você não vai. Primeiro, pela violência, que a gente tem medo. Sim. Segundo, porque não tem vontade de sair. Você vai sair de casa. A minha filha tá louca pra ver um jogo de futebol. Ela tem 15 anos. Eu não vou levar a minha filha no campo. E quando, às vezes que eu fui, eu fiquei lá dentro da cabine com os diretores do São Paulo. Eu fui homenageado pelo São Paulo uma vez. Eu sou grato ao São Paulo. Olha, eu gosto dos outros. Eu tô triste. Porque ele não faz... A gente não vê vontade de ganhar. É um desânimo. É um atropelo. E eu fico com a inveja dos outros. Aí o Corinthians, que eu sempre gostava que ele... Quando o Corinthians pedia, eu adorava. É a tua mãe, seu filho. Ele é grosso. Eu esqueci de falar. É demais. Aliás, eu peço desculpa, viu, Carlos? Com esses caras aqui, o Godói, o Chico. Eu sou um cara tão fino. Não, não, não. Não vê que essa coisa não, que o caráter... O mau caráter morda que é o senhor. Eu vou precisar ainda. Se eu precisar do seu depoimento, por favor. Vou chamar as barras do tribunal. E aí eu te apoio contra o vampiro. A gente faz um bem boladinho. Você vem contaminado pelo vampiro. Eu estou chocado, chocado. Você vem contaminado pelo vampiro pra cá. Eu vou chamar o intervalo. Eu vou chamar o intervalo. Eu vou chamar a personalidade própria. Você vem contaminado pelo vampiro pra cá. Vampiro.